Bom, vamos testar agora, né, mano? Vamos ver o... É, o turbão tá funcionando, mano. Isso aí, ó. Tá funcionando tanto que eu acho que ele vai explodir agora nos trezentão, ó. Nossa, mano. Aí, ó. É, a velocidade limite do jogo, mano. Salve, salve, rapaziada. Eu sou alemão, esse é o canal Quilometrados. E, mano, eu vou usar a câmera do volante porque eu já tô de folga. Eu me dei folga, hein. E, mano, não quero saber nem de me trocar, nem de pentear cabelo, nem de fazer nada. Então, eu tô com uma cara de, mano... De boi mal dormido, você tá ligado, né? O bagulho é louco, mano. Bom, é... Andei dando uma, né, mano? Fiquei... A noite aí, fiquei jogando, dando umas... Dando uma olhada aí nas atualizações, né, da beta. Porque teve muita coisa nova. E, mano... Vou ligar só o... O Rusko. Porque a gente vai ter que levar as peças lá pro flertar e do... Do Satsuma, mano. Ai. E o Rusko tá naquele jeito, ó. Tá turbinado, moleque, ó. Ó, dá uma olhada, ó. Ó. Ah, mano. Mas... Tá ligado, né? O freio de mão dele, mano... Não é funcional, meus brothers. Então, eu até dei uma riscadinha aí, ó. Eu achei o maluco aqui, mano. Muito estranho desde ontem, velho. Esse maluco tá aí. Deixa eu dar uma parada aqui. Mano. Se ligar nesse mano aqui, ó. Aí. Ele aparece como painel de instrumento, mano. Que bagulho estranho, velho. E, mano... É o tipo de personagem que não tinha no jogo, né, mano? Ó. Pelo menos é, mano. Pareceram aquele cantor mexicano lá. Sei lá, ó. Mas, enfim, mano. Mano, não sei de onde esse cara apareceu, velho. Não sei se é da atualização. Porque, assim, ó. Tem a bomba lá do Dust, mano. Certo? Eu vi, mano. Eu vi ali, ó. Pela... Eu vi ali nos vídeos de atualização do jogo, né, mano? Quando não tem essa bomba aqui. Não tem esse mod. Eu não vi esse cara ali, mano. E eu acabei de assistir o vídeo oficial do update. A impressão é errada deixar esse cara ali, mano. Mas, velho, é muito estranho, né, mano? Olha. Olha. Body Man. Você é louco. Fala... Fala, Valente, quem é você, mano? Vai, nós e outras coisas que eu não mostrei aí, ó. Deixa eu pegar a caixinha de ferramenta aqui que o Body Man ali, ó. Derrubou. Outra coisa que eu não mostrei é aqui, né, mano? A parte de compras do Temmo. Agora, quando você faz a compra do mês, tem coisas separadas aí, ó. Vem sacolas separadas, diferenciadas, né? Por exemplo, vou comprar leite, e os bagulhos do Kyuji, ó. Vai, vai, você vem aqui, ó. É mais uma sacola, ó. É sacola pra caralho, olha, ó. Mano. Aí, você não quer abrir todas as sacolas pra abrir tudo de uma vez, você vai e pega as sacolinhas todas aí, ó. É que é a sacolinha, ó. Beleza? Achei legal, achei bacana, né, mano? É, mais alguma coisa, né, mano? Já vai soltando as sacolinhas aqui e jogando lá dentro, ó. Eu até levaria nosso brother, mano. Porém, tem tanta coisa pra levar lá pro Fertari, mano. O Fertari tá arrumando o banco das rodas lá aqui, ó. O Satsuma tá com, tá com problema, mano. Porque as rodas aqui na versão, na beta experimental, né, mano? É, ele tá com problema aí que, velho, essas rodas que a gente criou, né? Como todas as rodas, né, no... Como todas as rodas adicionais do jogo, além de bugar as rodas do carro do, do, do Fertari, tá com problema, mano? Não é, isso aqui, por aqui... Senão eu vou ficar um ano aqui, mano. Além de bugar as rodas do carro do Fertari, tá, né, mano? Você tá ligado. Fechou? Fechou. Falou, Bonny Man. É nóis, mano. Vai ter ideia, mano. Tá, tá pra vir coisa nova, né, então, mano? Se a gente espera qualquer coisa, bora lá. Vamos testar o novo Rusko também. O Rusko quer um mod aí do nosso brother, né, mano? Do Henricão. É, mano. Assim vai morrer, né, o animal. O Rusko quer um mod, né, mano? Deixa eu apertar o F9 aqui, porque eu não tô enxergando nada, mano. Com essas caixas tudo aí atrás. Ó, turbinadão, mano. Ó. Nossa Senhora. E aí, Henricão, o que você achou? O que você achou do seu mod de turbinado, mano? Ó. Pega ele andando na pista, mano. O único problema é que não tem... Mano, não tem coisa, né? Ui, deixa eu abrir o vídeo aqui. Não tem cinto, mano. Vamos ver até onde ele vai, né? Ó. A terceirinha já... Já colou... A quarta já colou o ponteiro, ó. Já, Deus do céu, mano. E esse carro é louquinho pra sair, ó. Mano. E qualquer batidinha com ele, velho. É vala, moleque. É caixão e vela preta, ó. Ó. Qualquer batidinha, mano. Não tem cinto, né, velho. Ó, vamos aí, ó. No 150 por hora. De boa. Vamos roubar um pouquinho a pista aqui, ó. Na contramão. Ó, o estilo forçador. Dezão quatro. Ó. Não tô pisando. Se pisar, vai, mano. O Henrique me liberou aí de tá turbinando o carro dele, então, mano. Só que a gasolina vai embora. Caramba, acabei de encher o tanque, mano. Ó, chegamos na... Ah, vou ter que colocar mais marchas nesse carro aqui, mano. Não tem seta? Não tem seta, né, cara? Vou ter que colocar mais um... Uns bitelos de câmeras nesse carro aqui, mano. Nossa, o carro ficou... Ficou animal, mano. Ó. Ah, é Mariana. Bom, mano, estamos aqui no Flirtari Sons. Loja do Flirtari Cojimo e Malamu. Beleza? Trouxemos aí nossas peças para a venda. Rapaziada, o que acontece? O mod do Rusko já tá disponibilizado aí na página do Henrique, mano. Tá? Eu tentei aí... Baixar, né? Vindo pra cá, o jogo atualizou de novo, né, mano? Porque quando o Master Mercado atualiza, pode ver que vem uma sequência de atualizações, velho. É normal. Então, mano, não liguem, tá ligado? É normal. Aí você tem que ir lá, fazer o... Colocar o MSC Loader de novo. É aquela dor de cabeça, né? Normal. Faz parte, o jogo ainda está na beta, né? Mas, cada vez está ficando melhor, então não podemos reclamar, beleza? Enquanto isso... Aqui é o quê? Ah, aqui é a ponteira de escapamento. Esse eu quero agora, né, mano? Vamos colocar ela certinha? Isso aqui pra perder é um, dois. E aí, pelo que a gente viu, a gente precisa muito, né? Dessa peça aí, ó. Deixa eu até ver aqui, ó. Tá demorando pra ligar esse carro, mano? Deixa o afogador ligado um pouco. Vamos ver o que dá, né, mano? Próxima peça é o... Muito importante também, né, mano? Nosso volta giros. Com o Shift Light. E outra coisa importante. Que não pode faltar, né, mano? Isso que às vezes parece só efeito, velho. Mas a gente usa muito isso aqui, velho. Aqui, ó, fica o volante. E aqui são as... Até fica legal ou vai ficar tipo meio... Ah, até aqui ficou legal, ó. É funcional, né? Só para afusar aí que ela funciona. Eu não gosto de nada disso. Eu arranco o para-choque, eu arranco tudo. Mas como faz tempo que a gente não usa o Satsuma, né? Porque a gente já pode dar adeus à nossa buzina, ó. Vou pegar que a gente já ameta aqui. Aqui eu já vou diminuir esse afogador aqui. Porque ele não precisa tanto. Deixa ele ir. É, tá uma variação louca ali, ó. Bom, vamos... O motor está acendendo a luz, mano. Ih, olha, está baixando, mano. Não dá para entender, viu? Eu não tenho óleo aqui comigo. Mas tá bom, mas vamos que vamos. Achamos o parafuso. O volante é só estética mesmo. Porque, velhão, é daquele jeito, né, mano? O outro volante, pelo menos, tem uma buzininha. Para você dar aquela buzina dela no ouvido dos caras. O resto aí eu não aperto. É muito difícil cair. Você tem que fazer muita coisa para cair o... Deixa eu só ver onde está o parafuso. Está bem aqui, né? Beleza, então. É um parafuso pequeno. É um parafuso pequeno. É, a temperatura nem chegou no meio ainda. Vou dar uma ajudada nela aqui. Isso faz parte da atualização, viu, rapaziada? Essa oscilação aqui, ó. Isso é bem real mesmo. É normal, velho. Vamos ver aqui o que pode ter mudado, ó. As luzinhas já ficam acesas só de você estar, né, com o coiso ligado ali, né, mano? Não tiveram escondidinho aqui atrás. E das formas aí que eu já tentei, é a melhor forma aí, ó. Já está no... Ó, quando ele cai, pode ver, ó. Quando ele bate ali nos 13, 13 e pouco, a luz ali acende, entendeu? Vamos lá no Teimo. Enquanto isso eu mostro a casa nova aqui para vocês. Vamos lá no Teimo, a gente compra óleo e água e já dá aquela completada. E lá mesmo eu já dou aquela regulada no carro. Vamos ver como ele se comporta até lá. Porque esquentando ele não está. Mas está até alguma coisa errada, né? Cai não. Eu vou guardar aí. Opa! Vai para lá, ó. É, aparentemente, ó, a fumaça está boa, né, mano? Está branquinho e tal, vamos... Vamos dar uma passada aqui, ó, no nosso... Essa casa aqui que eu falei, mano, ó... É a casa, é a tal da casa que apareceu aí, que espanou. Espanou, né? Espanou. É, velho, tá... Me incomoda muito a luz do painel acendendo, velho. Está aí uma atualização que eu não gostei, mano. Mas está bom, está valendo, ó. Essa casa aqui é nova, tem um caminho para ela, né? Um caminhozinho de terra aí, provavelmente será a casa... Provavelmente será a casa do Flerta, né, mano? Porque, velho... O Tempo já tem a casa deles e tal, ou algo do tipo, né, mano? E, ó, aquele boneco que eu mostrei no começo do vídeo, mano... É... Nada mais é, mano, do que o personagem do jogo do Flat Out, mano. Eu fui pesquisar, né, velho? Porque o jogo... Quando o jogo atualiza, o jogo para, né, mano? Vocês estão ligados? Ai, ó, esqueci de apertar o escapamento, mano. Vai vendo. Ô, que saco, velho. Nossa, caiu logo tudo, mano, olha. Ah, o para-choque eu nem ligo, mano. Até gosto. Mas escapamento não, né, mano? Ah, escapamento. Depois eu vou apertar você. Eu não vou apertar você agora, não, mano. Vai assim. Eu só vou fazer um teste, né? Depois a gente vai vir turbinar o carro, mano. Então eu quero ver se o turbo está funcionando na back, entendeu? Tá dando muito lag. Não sei porquê. Olha, mas é muito lag. Desde quando o jogo atualizou, velho, Essa parte de lag, travamento aí, aumentou bastante. Pode ser que esteja atualizando de novo. Pode ser que o jogo trave de novo, Aí eu comece a gravação em outra parte aí, velho. Em outra parte não, né? Mas vamos ver aí. Vamos fazer um teste no nosso Sashumas, né, mano? Olha, ele está bem... Vai estar bem enxoxo, né? E já está, velho. Nossa, olha como ele está esquentando, mano. Pega. É louco, velho. Vou até o tempo, mano. Como eu disse, né, mano? O jogo atualizou e todo o progresso... No meio do jogo ele trava, velho. Normal. Eu deixo o meu jogo para atualizar normal. Pode ver que não tem mais nada no painel. Aí, mano, spawnamos ali, aqui de novo. E com atualização, muito mod vai para a vala, né? Inclusive o mod do Rusko. Então esse cara aqui, mano, é o cara do jogo do Flat Out. É o cara que voa quando o pessoal que me falou ali do grupo do Face, né, mano? Olha que barato, velho. Isso é louco. Flat Out sempre aprontando das dele, né, mano? Muito bom isso aí, velho. Mas bem, né? Vamos para o que interessa, mano. Vamos regular esse carro aqui e vamos ver por que ele está esquentando tanto, né, mano? Afinal, o carro está recém montado, velho. Não faço isso em casa, né? Em casa não, né? Não faço na vida real. Já a água, sem o carro estar quente, dá para... Antes do carro estar, né, nos seus 90 graus, dá para colocar, mano. O carro ligado. Enquanto quente eu vou regulando o carburador. Se não mudou nada, né? E esse carburador aí? O que a gente aperta? Todo ele, ó. Aperta, 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 aperta. Aperta as 20 vezes, velho. Cada um. Dá uma aceleradinha. Olha como a fumaça ficou preta, viu? Tá enorme. Beleza. Agora a gente vai afrouxando. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aí teste, viu, rapaziada? Luz do motor tá acesa, ó. É, deixa eu complicar um pouco, né? A luz do motor apagou. Beleza. Vamos fazer o teste dele na rua. E vamos ver se ele aquece, né, mano? Afinal, ele tá com o radiador de corrida, né? E não é pra ele esquentar, né, mano? Pelo menos. Ligar o carro engatado não dá, né, mano? O controle de viagem mudou bastante dele, viu, mano? Pelo que eu senti, ó. Vamos ver se tá sanado o problema de aquecimento, né? Aquecendo, aparentemente, não tá, velho, ó. Era apenas regulagem mesmo. De quarta marcha, ó. Tá segurando legal nos treze. Mano, eu esqueci de beber água, velho. De tomar cezeja. Ó, ponteirinho virou e o carro não aqueceu. Pelo contrário. Não, aqueceu sim. É porque essa luz do painel não tá ajudando. Mas o carro tá dando uma esquentada assim, mano. A pressão de óleo ali, ó. Vamos deixar ele esfriar, né? A ventunha ligou, ó. Isso que ele tá sendo turbão, né, mano? Então a gente tem que chegar, deixar ele. Ó, agora ele esfriou bastante. Tá legal. A gente tem que esperar ele, né? O... Vai lá, busão. Sempre tem preferência aos pedestres, né, mano? Pedestres passando, você diminui, né, velho? Não tá na faixa, mas diminui, né, mano? Terve, terve. M... 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 Tá bom, tá bom, mano. Entendi já, mano. Hã... Ó, é só simples você ficar quieto, mano. Bom, mano, então é o seguinte. Agora... Já vimos aí que naquele... Naquele teste não tava dando muito certo, não tava dando muito bom, né, mano? Eu vou prender esse escapamento aqui, porque ele tá me... Irritando? Ah, não. Volta, 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 volta. Bah, vou ter que usar a do férita, mano. Acredito que eu perdi minha caixinha de ferramenta, mano. Tá bom. Olha, a do férita aí eu nunca lembro, velho. Mas eu acho que é essa aqui, deixa eu ver. Não. Beleza. É só que a gente vai precisar prender o escapamento. Não acredito que eu perdi minha caixinha de ferramenta, mano. Ó, o volante depois eu ponho. Ó, selou nos treze. Tá daquele jeito, vamos que vamos. Vamos testar o turbão agora. Vamos ver, né? Nossa, soltou o câmbio, mano. Parece que selou nos treze, ó. Vamos ver, né? Ah, eu vim parar no meio da pista, velho. Deixa eu ver se não tá vindo ninguém. Não. Tá sim. Já vi ali. Mas deixa ele voltando aqui normal. Não, não tá vindo, não. Bom, vamos testar agora, né, mano. O meu... É, o turbão tá funcionando, mano. Isso aí, ó. Tá funcionando tanto que eu acho que ele vai explodir agora nos trezentão, ó. Nossa, mano. Aí, ó. É a velocidade limite do jogo, mano. Voltou, molecada. Não acredito, mano. Até que enfim, mano. Tá bom, eu tava ficando assustado, mano. Bora lá pros salves marotos, perguntas e respostas, mano. Foi isso aí, né, mano. A parte das atualizações aí. Se eu for descobrindo mais atualizações, eu trago pra vocês. Beleza? Vamos aqui pros salves marotos, perguntas e respostas, né, mano. Aí, ó. Nosso parceiro reclamou, velho. A galera aí, ó. A galera tá dando like. Da hora, mano. Eu não peço. Eu não gosto de ficar pedindo lá. Dá um like. Se inscreve no canal. Mano, eu não curto muito isso aí. Mas, ó. Eu gosto muito quando a galera aprova o vídeo. E pelo jeito, né, o vídeo aí do conteúdo novo ficou bem legal. Beleza? Então, aquele salve maroto pro GQ, né, GQ? Sem palavra aí, mano. O GQ me ensinou aí. Tá colocando os mods top no BNG Drive. E eu já vou trazer o conteúdo pra vocês. Fortex, aquele salve pra você, mano. É... Vitor KM, né, mano. Tu é muito experiente... Tu que é experiente no My Summer Car. Você sabe como... Porque meu pneu estoura toda hora. É um mod que você tem, mano, pra rebaixar o carro, velho. Eu coloco... Beleza. Então, é um mod. Já respondi pra você aqui, ó. É algum mod de rebaixar o carro. É... O canal Caramelados, né, mano. Mano, me ajuda no MC Loader. É... Meu My Summer Car não pega. Tipo, ele trava e não abre. Já mandei pra você aí, ó. Já tentou o caminho que eu passei no vídeo da semana passada. Você não respondeu ainda. Qualquer coisa, me chama no Face, mano. O link tá na descrição do vídeo. O Crash, né. O carro amarelo seguindo o lema, né. É... Uma vez filha da puta, sempre filha da puta, né. Caralhagem. Que que, mano. Esse episódio aí foi tenso, né, velho. O Matheus, né. É o mano comenta, velho. É ele que falou. O Satsuma passou mal, por isso que ele ficou verde. Nossa, que bosta, mano. E a tinta do carro verde saiu e derreteu. Meu Deus do céu. Como... Ah, meu Deus do céu. Ó, Lorde Porco Pro Gamer, né. Lorde, tamo junto, mano. Mais um vídeo top, mano. Mano, eu tô vendo seus vídeos quando você posta na hora. Porque minha mãe está viajando e eu tô com meu pai. Aí que veio o ruim. Não tem internet. Puta, mano. Que merda, hein, velho. Luke Driver, né. Mano, você curte os vídeos do Getaway, né. Eu quero falar disso. Porque é... Couture Wolf, né, mano. É aquilo, velho. Tem gente que... Tem gente que é decepção na nossa vida, mano. E aí eu prefiro nem falar, velho. Tá ligado? Gostava muito, mas... Mano, gostei muito do conteúdo do mano. Mas quando conhece, deixa aí no gelo. Salve, mano. Gosto do... Do... Do seu conteúdo. Qualquer jogo que apresentar, dou like porque apoia. Tamo junto. Obrigado, mano. Sem palavras. Galera, e eu não quero incentivar ninguém, não, mano. É isso. Tem que gostar do cara mesmo. O cara é da hora. Tem que gostar do cara mesmo. É normal. Só, mano... É... Não quero conhecer o... A verdadeira face. Mas beleza. Diogo Bertolo, mais um vídeo top, mano. Tamo junto. Da hora, velho. Turma Automotive. E aí, Elemon. Sempre fazendo vídeos tops. Tamo junto, mano. Aquele salve pra você. Lorde Pro Game. Ha, ha. Eu ainda tenho mod de usajão. Tá aí o bom de ser um MSC pirata. Ha, ha, ha. É, mano. Você tem o mod de usajão, mas eu não tenho atualização, seu troll. Só, mano. Para de apoiar a pirataria, tio. Aqui não, mano. Quem tá assim? Você é louco, mano. É... Fitor KM, mano. Não sei se o mod... Não sei se é um mod. Já respondi, né, mano? Felipe BR. Manda aquele salvão nervoso. Tá matado, mano. Você é o cara. Denilson Souza. Top, mano. Ha, ha. Tá a hora. Tamo junto, né, mano? O Matheus... O Mano... O Mano comenta aqui, ó. Não tem macaco na Finlândia, né? Mano. Ai, mano. O louco. O Peril sobreviveu. Sobreviveu, Matheus. Sobreviveu. Ô, Matheus, eu vou fazer igual a sua professora, mano. Vai... Vai pra sala... Vai pra fora da sala de aula agora, velho. Dizem o game. Satsuma voltou, voltou, mano. Canal Castro. Salve, Leimão. Como dito, você é fera. Não deixa de falar isso. Obrigado, mano. Você é demais também. Obrigado mesmo pelo carinho. Matheus Gamer de novo, mano. Se por tração não entrar no Satsuma, ele corre mais. É mesmo. Não brinca. É, mano. Ó... Uma salva de palmas pro Matheus. Moisés Gamer. Manda salve. Tá mandado, mano. Esse Matheus tá... Tá embaçado, hein, Matheus. Eu... Eu vou te pôr de castigo, mano. Felipe Ortolana, aquele salve pra você. Renan Garcia. Alemão. Queria uma carreta de som, velho. A gente tava fazendo. Só que o ca... Ô, mano. O jogo atualizou, velho. E eu trago os mods na beta, mano. Eu dou preferência aí, por enquanto, pro meu mod turbo, né, mano. Que é um mod que eu tô batendo cabeça há tempos aí. Mas cês viram que voltou a milhão, né, mano. Tanto a milhão que, mano, morremos nos trezentão por hora ali, ó. Que é o... O que a física do jogo aguenta, né, mano. Feto Gamer. Sabe, mano. Você é muito... Você é muito top. Obrigado. Você me faz feliz, ô, mano. E você me faz feliz, velho. Tá a hora, mano. Tamo junto. LBR, aquele salve pra você. O VG Game. Melhor canal, cara. Tamo junto. Como você consegue ter um PC tão bom? Tá de parabéns. Eu jogo uma Summer Car no notebook A30 FPS. Ah, mano. Investimento, velho. Eu... Tô comendo salsicha com ovo todo dia, mano. E fiz um... Montei o PC, né, mano. Todo mundo... Todo mundo falava do PC, né. De um... De um youtuber aí que, mano, não vou citar nome. Aí eu falei, ah, mano. Na moral. Se todo mundo fala que, mano, qualidade, né, velho. É... É primordial. E isso aqui é minha diversão. É meu hobby, né. Portanto que eu não monetizo esse canal por causa disso, mano. Então... Notificação e e-mail do YouTube eu recebo direto. O canal tem dois meses e... Vai fazer três meses agora, mano. E... Pra monetizar, basta ir ali e pumba. E colocar pra ele verificar a monetização. Mas é minha diversão, mano. E eu não quero ganhar dinheiro em cima da minha diversão. Porque aí passa a não ser diversão, beleza? É... O Vitor Campo, mano. Ajuda a colocar nesse mod com luz, mano. Aí já mandei pra você aqui, ó. O link, rapaziada. Se vocês quiserem, o mod tá aí, ó. No... No comentário do Vitor. E ele comentou depois, mano. É... É... Tava bugado mesmo. Agora... Aí ele falou, cara. Não funcionou ainda. Bizarro. Meu MSC. É... Pô, mano. Tamo junto. Top. Você é louco. Melhor youtuber. Porque eu mandei o link. Esse aqui é o que tá funcionando agora, mano. Esse aqui, ele já é atualizado. Esse aqui agora você usa no F4. Beleza, mano? VG Games. Queria ser rico como você. Pra ser bom demais. Sem palavras. Mano, eu não sou rico, velho. É, mano. Eu sou correria. Trabalho, velho. Eu não paro, mano. Não paro um minuto, mano. Tá ligado, né? A gente aí, ó. Tem oficina. Tem um comércio, velho. Tô indo pra lá e pra cá. É daquele jeito. E sempre que sobra um tempinho, que nem agora. São 6h55. Eu gravei o vídeo, né? Na madrugada. Como vocês podem ver minha voz. E agora eu tô gravando só os salves marotos. Pra não faltar ninguém, né, mano? Então eu deixo pra gravar os salves. Antes de soltar o vídeo, beleza? Vitor Hugo Assis. Que é isso, alemão? Só carro top. Da hora, mano. Tamo junto. Aff, mano. O Matheus é foda. Antônio Castro. Salve, seu troll. É nóis. É... Alan Crazy Gamer. Salve. Satsumi encapitado, né, mano? Gabriel Driver. Quer fazer parceria, né, mano? Gabriel. Com esse logotipo aí, não quero não. Igor Gabriel Pires de Souza. Ele é quilometrado. Tá ficando mais fera no bagulho. O GQ é quilometrado. Eu sou mais fera que o Barará. É aquele sabe maroto. Tamo junto. É toda hora. Veio ver seu vídeo novo. É toda hora. Ô, amigão. É você, mano. Você alegra meus dias, velho. É... Bagulho é louco, mano. Diogo DC. Alguém sabe o... Sabe da Beta? Pergunta pra mim, mano. Beleza? Tá aí, ó. Pra você. Peraí que eu vou colocar em letra minúscula. Senão você vai... Parra o Rick. Pá, pá, pá. Ctrl C, ó. Rick, Rick, Rick. Beleza? Vou mandar pra você aqui, ó. Você vem, faz isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Copia. Dá um Ctrl C aqui só no Rick, 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 ó. Tá. Errrr. Pá, você entendeu, né? Você vai dar um Ctrl C aqui, ó. No Rick, Rick, Rick. Rick, Rick, ó. Ctrl C. Beleza? Gonçalo Diogo. Turbão de novo. Uau! O bagulho voltou. Aquele sabe pra você. Vou mostrar aqui pra você como é que faz. Você vem aqui no seu My Summer Card. Propriedades. Betas. Aqui no código da Beta você coloca aqui, ó. Ctrl V. Rick, Rick, Rick. Verificar código. O código de acesso. O código de... Ah! Acesso da Beta está inválido. Como é isso, mano? Pera aí. Deixa eu ver se eu escrevi certo. O Rick. Só se o código da Beta mudou, mano. Ctrl C. Ctrl V. Vamos ver agora. Verificar código. Ah! É isso mesmo. Código de acesso correto. Eu vou mudar lá, mano. Eu devo ter colocado alguma coisa errada pra você. Eu vou mudar lá. Deixa eu até copiar aqui e colar, ó. Vou copiar e colar. É... Aí você vem aqui, mano, ó. Experimental 62 Testing Brunch. 64 bits Testing Brunch, beleza? Vou fechar. Atualização na fila. Ele vai atualizar o seu jogo. Beleza, beleza? Espero que tenham gostado do conteúdo. O que eu tinha que passar pra vocês da Beta. E, mano. Eu vou trazer aí o mod Turbo funcionando na Beta pra vocês. Quando ele parar de crachar o jogo, beleza? É... Vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.